E aí, meu povo! Como é que vocês estão? Estão bem? Gente, eu tô muito melhor. Eu tô... Não se compara com a deprê que eu tava, né? Com aquela coisinha de me sentir coitadinha. Mas não vamos falar sobre isso, porque isso é um assunto muito sério. Ai, pessoal! Vou mostrar pra vocês mais um dia de trampo, de trabalho, né? Não é temporário. Mas, gente, já é quase de tarde. Não é nem bom dia. Já é boa tarde. Já estou na segunda casa. A primeira casa eu queria ter mostrado alguma coisa pra vocês. Mas eu tava numa correria tão grande de manhã que não deu pra mostrar. Na próxima vez eu mostro minha correria, porque é legal. Vocês gostam de ver. Tô na segunda casa já. E aqui é de boa. Não tem ninguém, né? Então, eu vou mostrar como vai ser um pouco do meu trabalho aqui. E logo após eu vou pra terceira casa. Porque, assim, um dia por semana eu faço três casas. A maioria do tempo eu faço duas casas. Uma casa. Mas hoje eu faço três casas. Então, hoje é um dia que eu nem pego meus filhos na escola. Meus sogros vão lá e trazem pra casa. E, inclusive, gente, essa casa que eu trabalho aqui é praticamente do lado da minha casa. Atravessa uma rua. Tá do lado da minha casa. Ela vem ali, ó. Lá é aquela... Tem ali, ó. Uma coisinha assim, ó. Aí tem essa casa, a outra é a minha. Então, é muito perto. Dá até pra me dar um cheiro nos meus meninos. Antes de eu ir pra terceira casa. Mas chega de conversa. Eu tava com saudade de vocês. Chega de conversa. Vamos trabalhar. Porque a gente tá aqui pra isso, né? Senão a gente não ganha o nosso din-din. Não ganha o nosso din-din. Acabei de chegar aqui no meu terceiro trabalho. E acabei de ver algo aqui que é comum nessas casas de... Nessas casas de coisas de idosos, né? Que é tipo um repouso de idosos. Gente, vocês estão vendo aquele carro ali, ó? Tá vendo? Ele tem um negoção atrás, ó. Esse carro aí é o carro que busca pessoas que morreram, né? Ó o camburinho. Então, algum idoso morreu em casa. E esses caminhões aqui, esses carros é que levam, né? É... o corpo. Não é ambulância, não. É só esses carros aí. Quando tem essa bandeirinha na frente e esse negócio atrás, então vem a pessoa, as pessoas pegam no caixão e levam e levam pra embalsamar, né? Por que aqui eles embalsam antes de ser enterrado ou cremado. Nós estamos chegando aqui no meu terceiro cliente. Cliente... Ai, gente... o clima fica até chato, né? Onde a gente vê esses negócios. Eu vou trabalhar novamente, né, amiga? Bem, meu povo. Cheguei lá na mulher pra trabalhar. A terceira me dispensou. Por isso que esse trabalho é bom, gente. Porque, assim, quando eu trabalhava em fábrica, eu tinha por obrigação ficar até as quatro horas da tarde. Aqui, se eles saírem, se eles tiverem alguma coisa pra fazer, eu vou pra casa, mas mesmo assim eles também pagam. Então, eles me dispensam... a mulher me dispensou pra ir pra casa, porque ela vai pra uma festa. E eu tô sendo paga, entendeu? Então, isso é massa, porque agora eu vou fazer compras, vou passear. Eu acho que o carro tá ali fora. Eu não fiquei nem 15 minutos aí dentro. Desci no local errado. Mas eu não fiquei nem 15 minutos aí na casa dela. E chegou a pessoa pra buscar ela, que ela é bem velhinha também. Então, isso compensa, gente. Olha, era pra eu ficar duas horas e meia aí, não fiquei nem 15 minutos. Vou pra casa, massa. Só que como eu sou uma pessoa muito legal e eu gosto de ajudar, eu falei pra ela que amanhã eu vou vir em meia horinha. Não sou obrigada a fazer isso. Não sou obrigada. Nossa, o carro ainda tá lá, ó. Ó, o carro ainda tá lá. Eu não sou obrigada a fazer isso, mas eu vou fazer porque a casinha dela tá suja. E a gente tem que ajudar uns outros, né? E a bichinha, ela não consegue passar um aspirador de pó. Então, eu disse, não, eu venho aqui amanhã pra passar um aspirador de pó. É, limpar o seu banheiro, porque senão vai demorar duas semanas a casa dela, assim, não é legal. Eu não sou obrigada, eu não precisaria fazer isso. Mas a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Então, eu vou desligar aqui o telefone porque tem alguém olhando pra mim, achando que eu tô filmando o carro que tá ali, que é pra buscar um corpo. Pois é. Olha, gente, esse é o carro. Ó, ó. Era isso aí que eu tava falando pra vocês, mas por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Vou tentar fazer vídeo todo dia. Eu só quero aqui ser clara numa coisa só. No meu primeiro vídeo de ontem, vocês viram que eu não tava muito bem, pois eu tava na casa de uma pessoa que ela, uma senhora idosa, que eu não tava me sentindo bem. Tem coisas que eu não tenho nojo, tem coisas que eu sou muito fresca, mas todo mundo tem isso. Eu não quis expor ninguém. Pode ver que vocês não viram nenhum fio de cabelo da senhorinha. Então, eu não quis expor ninguém. E pode ver que o trabalho que eu faço também, eu não tenho vergonha do trabalho que eu faço. E por mais de estar na Europa ganhando milhões, que não é ainda... É assim, pessoal. Teve uma pessoa que escreveu pra mim que não gostou. Ela até colocou no final uma crítica de construção. Eu até te entendo. Eu entendo, eu elevo todas as críticas, tanto como os elogios, mas ela disse que eu expôs a senhora. Eu não expôs ninguém, porque nem a casa da senhora eu mostrei. Simplesmente foi porque, realmente, quando tem esse tipo de coisa, não vai dizer que você vai gostar do odor. Não gosta. Como eu falei, eu elogio todos aqueles que fazem esse trabalho. São de parabéns. São pessoas que, realmente, eu tiro o chapéu, porque quem faz esse tipo de trabalho são pessoas que merecem todo o melhor da Terra. Porque quem consegue, consegue. Quem não consegue, como eu, é assim, né? Mas é só isso, pessoal. A gente se vê amanhã. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho